Os preparativos do show do ano já estão a todo vapor e praticamente com a estrutura pronta, vamos conversar aqui com o Rogério Santos, ele que é o grande organizador desse evento, que já tem há quase uma década acontecendo aqui no município e que é o grande chamariz do fim do ano. Olá Rogério, quais as expectativas para esse início de show? A expectativa é a mil, olá a todos do IGS Web, prazer estar falando aqui. Aqui, daqui a pouquinho, grande show do ano, o oitavo, recorde de público, já vendemos todos os ingressos antecipados, agora vamos abrir a bilheteria daqui a pouquinho, às 22 horas. Eu sou o César Debrano, graças a Deus, o show do ano, a cada ano, vem crescendo, vem crescendo e multiplicando de público, né? O público que vem de toda a região e a massa que é de Águas Belas aqui, o pessoal da aldeia Funiô, o pessoal da cidade que vem em turma forte, né? Graças a Deus a gente está aí nessa batalha, está tudo pronto aí, vocês estão vendo. E se Deus quiser, daqui a pouquinho, às 22 horas, o show do ano, na sua oitava edição. Rogério, esse ano teve algumas mudanças, né? Como, por exemplo, nós vamos ter aí o grande encontro entre os dois irmãos Lima, né? Batista Lima e Edson Lima, e vamos ter também os shows dos artistas da terra, que parece uma nova atração. Então, eu gostaria que você falasse quais são as atrações de hoje. As atrações de hoje começam com o Kerlin na balada, né? É um filho da terra, é uma sequência de filhos da terra. Kerlin na balada, Mirella Araújo e o DJ Leo Ventura, né? São três artistas de musicalidade diferente, então a gente está aí prestigiando mais um ano os artistas da terra. E tem a banda da Paraíba, que é o sucesso dos Paredões, que é a pisada federal. Essa banda é estourada de grandes amigos da gente, de grandes amigos da gente que está na estrada, na batalha, Raílson e o Rafael, e vem aí com grande sucesso de Paredões, né? A galera hoje curte esse swing aí do Paredão, que é a roupagem nova do forró, e o pisada federal vem com essa nova roupagem. E sem falar no grande encontro, que é o projeto dos dois irmãos, Edson e Batista, que é um show único, são duas horas de show. Isso nunca aconteceu em Águas Belas, é pela primeira vez, Edson e Batista juntos, né? Eles que foram da banda Limão com Mel e hoje fazem carreira solo, cada um com sua banda. E vai estar hoje, em duas horas de show, de puro romantismo, fazendo o grande encontro das vozes. Pois é, vocês não podem perder esse evento, né? Vocês viram aí. Música eletrônica, forró, artistas da terra, artistas regionais, artistas renomados, inclusive nacionalmente, como é o caso de Batista Lima e Edson Lima. E você não pode perder o show do ano. Vem pra cá, com início aí às 10 horas.